Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. Para você representar o gráfico de uma função logaritma, primeiro tem que calcular os valores, né? Só que aqui já é diferente, você não vai escolher valores de x. Aqui nós vamos escolher valores de y na nossa tabela, estamos juntos, né? Então na nossa tabela nós vamos escolher valores de y. Então significa que vou escolher valores de y, que eu mesmo quero, são os valores de f de x. Vixe, nesse caso vou escolher a partir de menos 3 até 3, eu acho que é suficiente. O número de menos 2 até 2 são suficientes, estamos juntos, né? Agora é sério, vamos aprender isso para valer. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Então nesse caso vamos começar a fazer isso. Então o que eu tenho aqui? Vou colocar aqui menos 3, é um dos jogadores que eu estou a escolher. Vou colocar aqui menos 2, a seguir menos 1, 0, 1, 2, 3. Prontos, já sabemos que a nossa função aqui é f de x igual a logaritmo de x na base 5. Queremos representar esse gráfico, ok? Então nós temos que escolhermos os valores de y para calcular os valores de x. Então nesse caso vamos ter o que aqui na nossa tabela? Vamos ter que menos 3 é igual a logaritmo de x na base 5. De acordo com a definição de logaritmos, eu vou bater tudo aqui nessa tabela, ok? Eu acho que vou bater tudo, tem space sim. Então posso puxar isso. Calculando isso, isso equivale a dizer que é de 5 elevado a menos 3 igual a x. De acordo com a definição de logaritmo. Esse elevado a esse deve dar isso. Então para calcularmos isso, só invertemos isso que nós vamos ter o expoente positivo. Então isso equivale a dizer que x é igual a 1 sobre 5 elevado a 3 positivo. Então vamos inverter para ser positivo. Estamos juntos, né? Então praticamente isso é igual a 1 sobre 125, certo? Então nossa primeira resposta de x é essa aqui, 1 sobre 125. Vamos fazer o mesmo para o menos 2. Então podemos colocar aqui, primeiro vai ser menos 2 é igual a logaritmo de x na base 5. Isso implica que 5 elevado a menos 2 é igual a x. Então isso implica que o nosso x é igual a 1 sobre 5 elevado a 2. Então isso aqui vai nos dar 1 sobre 25, certo? Vamos fazer o mesmo para aqui, ok? Então vai ser o que? Menos 1 é igual a logaritmo de x na base 5. Isso implica que, certo? 5 elevado a menos 1. Vamos usar a definição para todos os cintos. 5 elevado a menos 1 é igual a x. Então isso implica que o nosso x é igual a 1 sobre 5 elevado a 1 positivo. Basta inverter isso aqui. O expoente torna-se positivo. Não vou falar mais de novo isso aí, porque vocês já entenderam. Então a sua resposta aqui acaba sendo 1 sobre 5. Vamos aqui nesse ponto. Vamos ter que 0 é igual a logaritmo de x na base 5. Isso implica que 5 elevado a 0 é igual a x. Isso implica que x é igual a... 5 elevado a 0 dá o quê? 5 elevado a 0 dá 1. Então posso colocar logo daqui. Implica que x é igual a 1. Vamos aqui. Então praticamente podemos já ser espertos. Vamos dizer que esse elevado a esse é que dá esse, não é? Então ok, vamos colocar. Já que começamos, né? 1 é igual a logaritmo de x na base 5. Isso implica que 5 elevado a 1 é igual a x. Isso implica que x é igual a... 5 elevado a 1 dá 5. Atenção para não falhar nenhum valor aqui. Vamos fazer o mesmo aqui. 2 é igual a logaritmo de x na base 5. Isso implica que 5 elevado a 2 é igual a x. Isso implica que x é igual a 25. E vamos bater por fim a última parte que nos diz que 3 é igual a logaritmo de x na base 5. Isso implica que 5 elevado a 3 é igual a x. Isso implica que x é igual a 125. Então de uma forma, uma questão de organização, eu vou fazer assim. 1, certo? Aqui vou colocar só valores de x. Vou passar 1 sobre 25. Se eu estou a passar, é 125. Quer dizer, aqui temos 1 sobre 25. Aqui temos 1 sobre 5. Aqui 1 só para visualizar mais rápido. Mas quem não quiser fazer isso, pode não fazer. Não é obrigatório, ok? Não é obrigatório. Então os valores de x do nosso gráfico são esses. Agora vamos representar a nossa função no sistema carteliziano. Porque eles pediram para nós representarmos esta função. Então agora vamos à representação. Temos que ter uma régua, não é assim? Então nós escolhemos valores de y. Então vamos graduar o nosso eixo. É muito fácil de graduar. E depois vamos graduar o nosso eixo x, que só tem números positivos. Então vamos nessa. Então pronto, tenho aqui a minha reta. Vou cortá-la do meio, certo? Então é só colocar bem. Isso aqui também é um esboço rápido, certo? Vamos fazer aqui. Essa parte nem vamos usar. Então vamos usar mais essa outra parte aqui. E vamos graduar isso, né? Dissemos que nós escolhemos valores de y. Não é assim? Então vamos graduar esse eixo y. Esse aqui é o eixo y. Esse aqui é o meu eixo x, certo? Então vamos graduar o eixo y, certo? Vamos graduar. Um, um, acho que está bom, né? Então tenho aqui um, dois, três. Aqui tenho um, dois, três. E você deve estar me perguntando. Eu que fui no exame sem régua. Quem te mandou? Ok, mas era possível graduar sem régua mesmo. Podes ver na nossa aula que nós tivemos. Aí no link acaba de aparecer. Você vê que foi esboçado mesmo sem régua. Agora nós temos os valores de x, lembram, né? Os nossos valores de x são esses. Olhem bem. Um sobre 125. Um sobre 25. Então praticamente depois temos um, cinco, 25, 125. São grandes esses valores aqui. Então praticamente nós temos um como referência. Depois temos uma até 100 e tal. Então eu vou graduar aqui um. Primeiro eu vou graduar aqui. Meu um. Ou posso dizer que eu posso usar dois centímetros para colocar meu um. Pode ser, né? Posso usar aqui. Aqui é meu um. Depois posso saltar, colocar cinco. Ok? Posso saltar até aqui e dizer que aqui é meu cinco. Ok? Depois salto aqui e digo que é meu 25. E por fim aqui eu posso dizer que é meu 125. Posso colocar daqui e não tem problema. Certo? Então, ok. Eu acho que a diferença está um pouco boa. Ou podemos diminuir um pouquinho um, ok? Vamos diminuir um pouquinho um. Um pode ser um mesmo. Vamos colocar daqui mesmo. Um. Certo? Então vamos graduar isso de acordo com os resultados que nós tivemos. Olhem só. Aqui eu estou a dizer que é meu um. Então o meu próximo valor eu vou dizer que é cinco. Eu posso colocar o meu cinco daqui, né? Vamos colocar daqui cinco. Certo? Cinco. E depois temos o quê? Temos 25. Estão a ver, né? Vinte e cinco. Vamos pôr daqui vinte e cinco. E depois temos o quê? Temos cento e vinte e cinco, não é? Então esse é o máximo valor. Posso pôr daqui cento e vinte e cinco. E agora você deve dar para me perguntar. E esses valores fracionais, vamos pôr onde? Vamos pôr a frente de um, porque são números menores que um. Esses números são números menores que um. Então vamos ver. Esse é o mais menor de todos. Então vem, esse aqui é a seguir. Mas o maior é esse aqui. Comparando esses três. Esse aqui é maior, esse aqui é menor que esse. Então sucessivamente, vamos começar com esse aqui. Um sobre cinco. E depois vamos pôr um sobre vinte e cinco. E depois vamos pôr um sobre cento e vinte e cinco. À frente do um, isso aí. Vou pôr aqui. Posso escolher daqui. Aqui vou pôr um sobre cinco. Esse aqui é meu um sobre cinco. Depois aqui é meu um sobre vinte e cinco. E aqui é meu um sobre cento e vinte e cinco. Estão a ver que nem usei régua. Estão a ver, né? Então a ideia é essa aí. Então vamos começar a graduar. Eu disse que aqui era menos um, aqui é menos dois, aqui é menos três. Devemos ter colocado isso. Um, dois, três. Esses são os valores que você escolheu, certo? Então vamos começar a graduar, certo? Vamos juntos. Quando y é menos três, na nossa tabela, nós conseguimos observar aí que x é cento e vinte e cinco. Conseguem ver, né? Quando esse aqui é menos três, x é menos cento e vinte e cinco. Então vamos pôr aí, quando x é menos três, quando y é menos três, então esse aqui é cento e vinte e cinco. Então o pontinho é vir daqui mesmo, certo? Então praticamente é daqui. Vou fazer isso. O ponto vem daqui. O y é menos dois. O nosso x é um sobre vinte e cinco. Então vamos pôr aqui. A seguir esse valor aqui e vai até onde? Até menos dois, certo? A seguir esse aqui e vai até onde? Até menos, menos dois. Acho que é aqui. Certo? Vamos colocar aqui. Com tua regra, com tua mão, isso depende de ti. É um esboço mesmo, exatamente. Quando y é menos um. Quando y é menos um, só x é um sobre cinco. A seguir é esse valor, certo? É esse valor. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Essa aqui. Então essa aqui que diz uma com menos um. Ah, sim. Essa aqui mesmo. Vamos fazer isso com menos um. Fazer daqui. E fecha isso. Ok? Fechando. Então o nosso ponto vem daqui. E quando y é zero. Quando y é zero. O nosso x é um. Então o nosso ponto vem de onde? Vem daqui. Certo? Então é o mesmo passo que nós estamos a fazer. Quando y é um, já sabemos que o nosso x, nesse caso, é cinco. Então um vai com cinco. Então é só levantar um centímetro aqui no cinco aqui. E pronto. Estamos resolvidos. O ponto tem que vir daí. Certo? Porque com os quadros, essas coisinhas aí você vai representar. Então o nosso ponto vem daqui. Ok? Estamos juntos. E quando y é dois, dá para ver aí. Se nós representamos um, quando y é dois, dá para ver que é vinte e cinco. Não é assim? Quando é dois é vinte e cinco. Então vamos levantar dois centímetros a partir do vinte e cinco. E vamos representar. É aqui. Certo? Então vamos puxar essas coisinhas aqui só. Esteja paralelo. Você já sabe que tem que formar noventa graus, etc. Isto tudo, vou subir o barulho aí. Então aí daqui, isso aqui, o ponto tem que vir daqui. E quando é três, dá para ver que é cento e vinte e cinco. Não é assim? Então vamos puxar isso aqui até cento e vinte e cinco. Cento e vinte e cinco está daqui. Vou levantar três centímetros para cima. Acho que é aqui. De oito, vou até cinco. Pronto. Então o meu ponto tem que vir ali exatamente. Tem que estar paralelo. Ok? Paralelo. Não se esqueçam. Tudo paralelo. Tá, 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 tá. Até aqui. Depois aí, nós temos aqui o cento e vinte e cinco. Esse aqui é um esboço bem rápido. Então pronto. Nós temos aqui os nossos pontos. Então o próximo passo é só fazer o que é. É só unir que você vai ter o seu gráfico, certo. Então é só unir. Unir bem, certo. Vamos unir. Vamos seguir. Vamos. Ixi, pausei. Vou aí. Vou passar daqui. Vou aí. Vou descer e tchau. Não se esquecer de nomear a sua função. Chamar essa função aqui de f de x. Então você tem que colocar a minha função. Chama-se f de x, não é? Então vamos colocar daqui. Pode ser daqui. f de x é igual a logaritmo de x na base 5. Então já representaste o seu gráfico, certo? É a linha A. Isso aí, esse todo o trabalho que você fez, só vale 1,5. Olha como são cacatas. Vamos na linha B. Qual é o contradomínio de f de x? Depois quer a variação de sinal nesse intervalo. Então vamos representar o contradomínio de f de x nesse caso. O contradomínio é prazer do onde o teu gráfico inicia e o onde o teu gráfico termina. O contradomínio é estudado no eixo y. Então vai ser assim. D traço f de x. x pertence a um intervalo. Vem de menos definido. Depois relaxa um pouquinho aqui no zero. Depois sai do zero, é zero aqui. Quando aqui é um, então é zero aqui. Depois de zero, vai até mais definido. Nós vamos representar isso. X pertence a um intervalo aberto. De menos definido até zero. Ok? Aberto com união, com intervalo aberto de zero até mais infinito. E pronto. Já fez contradomínio desta função. Esta é a linha A. É a linha B. A linha C, eles pedem pra vocês dar a variação do sinal nesse intervalo. Vou colocar aí o intervalo que eles querem. Aqui na linha C, eu quero uma coisinha assim. Se eu quero a variação do sinal de zero até um. Olhem só. De zero até um. Só se eu quero saber o que acontece com o teu gráfico de zero até um. Vocês conseguem ver que o nosso gráfico no ponto zero até um ainda continua em baixo. Então, o nosso gráfico é negativo. Eu vou dizer aqui nesse intervalo que o nosso gráfico é negativo. Eu vou responder aqui. É negativo. Só é negativo. É negativo. Já respondeu assim. Acabou. Vamos ao número seis. Que já trata de função quadrática. É pra estudar esse gráfico aqui. Vamos estudar daqui mesmo. Acho que dá certo. Número seis. Tchau. 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 Tchau.